Estou querendo emagrecer. O que é melhor pra mim? Crossfit ou musculação? Se você tem essa dúvida, já curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos que também tem essa dúvida e comenta aqui embaixo, né? O que você acha sobre esse tema? Prefiro não comentar! Bom, em outros vídeos, você já deve ter me ouvido falar que pra hipertrofia muscular, né? Pra ganho de massa magra, a musculação acaba sendo mais indicada porque nessa atividade é mais fácil de você manipular as variáveis pra esse objetivo específico. Mas e agora? E pro emagrecimento? Qual que é melhor? Bom, a resposta é ainda mais simples, né? Tanto faz! Tô passada! Sério, faça a atividade que você mais gosta. Pode ser musculação, pode ser crossfit, pode ser qualquer outra. De verdade, sabe por quê? Porque exercício sozinho não vai fazer você emagrecer enquanto você não estiver fazendo uma dieta, né? Seguindo uma estratégia alimentar pra esse objetivo. O exercício, seja crossfit, seja musculação, seja qualquer outro, ele sempre vai atuar de maneira secundária no seu processo de emagrecimento. E por quê, gente? Eu já falei isso aqui em outras oportunidades, mas vale a pena repetir por quê? Porque as perguntas se repetem. Quanto mais exercício você faz, de maneira geral, né, pra maioria das pessoas, mais fome você sente. Além disso, né, o seu corpo, ele desacelera ao longo do dia pra compensar aquele esforço que você fez, né? É muito comum isso acontecer. E também a gente, né, de maneira consciente ou inconsciente, acaba se permitindo comer mais coisas, comer mais alimentos, muitas vezes, não saudáveis, justamente porque praticou uma atividade física. Inclusive, é comum pessoas que emagrecem justamente quando param de fazer atividade física, porque aí elas se sentem na obrigação de controlar a alimentação. Mas eu me controlo! Por outro lado, existem as pessoas, né, que se animam de seguir um estilo de vida saudável, de melhorar a alimentação e etc., quando começam a fazer uma atividade física, né, e quando conseguem ter consistência. E aí vem o polo do gato. Se é o crossfit que vai te ajudar a ter consistência nos treinos, então faça crossfit. Se é musculação, então faça musculação. Se for natação, se for pole dance, se for qualquer outra coisa, faça essa atividade. O crossfit tem alguns pontos que chamam a atenção de muitas pessoas, né? Por exemplo, os treinos são feitos em grupos, né? Se você sempre odiou treinar sozinha na musculação, muito provavelmente esse vai ser um ponto a favor no crossfit, pra você conseguir manter os treinos com consistência. Outra coisa é, os treinos são dinâmicos, são variados. Cada dia que você chegar lá vai ser um treino diferente pra fazer. Pra quem sempre odiou ter que fazer a mesma série durante um mês, dois meses, esse também é um ponto positivo. Além disso, os treinos são intensos, né? Eles têm o objetivo de trabalhar várias capacidades físicas, força, resistência cardiorrespiratória, velocidade, potência, enfim, muitas coisas. E também existe a competitividade saudável, né? Que pra quem gosta de competir e se sente estimulado nesse tipo de ambiente, é um ponto positivo. Então, ó, meu conselho pra você que quer emagrecer. Primeira coisa, ajuste a sua alimentação. Segunda coisa, encontre uma atividade física que você consiga manter no longo prazo. Se for musculação, ótimo. Se você não se encontrou na musculação, procure o crossfit, procura natação, procura uma dança, né? Se permita conhecer outras atividades e aí escolher qual que se adequa melhor ao seu perfil. Sempre com a consciência de que não vai existir nada que sirva pra todo mundo, que seja legal pra todo mundo, que, enfim, vai agradar todo mundo. Encontre o que agrada você, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ative as notificações pra você ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo, tá bom? Beijo grande e arraso nos treinos, seja ele qual for. Tchau. Tchau.